Nós estamos bem em frente ao cortume da cidade de Colíder, na MT, as margens da MT 320. Polícia Judiciária Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, a Polícia Judiciária Civil, inclusive, aí ao lado, trazendo e também averiguando as informações deste acidente. O Corpo de Bombeiros, de acordo com as informações iniciais, foi acionado, onde 5 pessoas, sendo elas 3, foram socorridas para o Hospital Regional da cidade de Colíder e duas acabaram, infelizmente, perdendo a vida nesse local. Aqui mais à frente, Natan, se você conseguir pegar na imagem, pode vir aqui do outro lado, se conseguir pegar na imagem, a gente percebe a força do impacto deste acidente, inclusive, apurado neste exato momento, se teve outro veículo envolvido e também as circunstâncias deste acidente. Ali também, muito sangue e os equipamentos utilizados pelo Corpo de Bombeiros da cidade de Colíder para prestar os atendimentos necessários neste acidente que aconteceu às margens da MT 320, na tarde deste sábado. A roda que ficou nessa situação, o pneu ficou nessa situação, o farol ali e também, olha, filtro do ar e outros objetos deste veículo que ficou nessa situação, conforme você acompanha. Corpo de Bombeiros no local também, já a equipe da funerária, tenente Augusto, que é comandante do Corpo de Bombeiros, está também no local e nós continuamos trazendo as informações necessárias para você. O veículo tem placas da cidade de Colíder, NPD 3423, que acabou se envolvendo neste acidente. O Corpo de Bombeiros continua no local, inclusive a unidade, o ABT também, para que não ocorra nenhum incêndio e também as precauções necessárias neste local. Chegando no local, a gente encontrou um veículo Corsa, sedã, ele estava com cinco vítimas do interior do veículo, três vítimas estavam com vida, uma mulher, um homem e uma criança. Aí o Corpo de Bombeiros fez a remoção dessas vítimas, encaminhou elas para o hospital regional e duas vítimas estavam sem vida, estavam em óbito e agora elas estão aqui no local, juntamente com o Corpo de Bombeiros, a gente faz toda a segurança, esperando a Politec fazer todo o trabalho de perícia para averiguar quais foram as causas desse acidente. A gente percebe também que foi utilizado diversos equipamentos, dentre eles um desencarcerador. Exatamente, a gente usa o desencarcerador para abrir o veículo, para possibilitar o acesso às vítimas que estavam ali no veículo. Principalmente a vítima que estava no passageiro, no banco da frente, ele estava preso, então a gente conseguiu, com o apoio do desencarcerador e do expansor das ferramentas hidráulicas, a gente conseguiu abrir o veículo para a gente fazer o atendimento à vítima. Vale também destacar o apoio aqui da Via Brasil, que vieram com a ambulância e ajudou no transporte de uma vítima, e na Polícia Militar e Polícia Civil, que já estão aqui no local, fazendo o trabalho de segurança local, averiguando quais foram as causas desse trágico acidente. Tenente, numa primeira checagem, é possível precisar o estado de saúde preliminamente das três vítimas que foram resgatadas ao hospital regional? Isso, a criança, o jovem que estava ali atrás, ele estava com uma pancada forte na cabeça, possivelmente um traumatismo craniano, a vítima da frente, o passageiro, também estava com traumatismo craniano, com múltiplas fraturas, fraturas tanto no tornozelo, no joelho, na perna dele, estado grave, estavam em situação grave, mas ainda bem que deslocaram para o hospital regional e agora já estão sob cuidar dos médicos. Faleceu ainda neste último domingo, no hospital regional de Colíder, a terceira vítima do acidente ocorrido na MT-320. Matheus Henrique Moura, uma criança de apenas cinco anos de idade, não resistiu aos ferimentos. Na ocasião do acidente, ele estava com seus padrinhos, o casal Isaías Nascimento Silva e Emília Correia, que morreram na hora. Tchau, tchau.